Você, você que tá vendo esse vídeo aí, deixa eu fazer uma pergunta, tu separou a fralda hoje? Não? Tá melhor você ir lá comprar, tá ligado? Bota a máscara, passa o álcool gel na mão e vai comprar a fralda que você vai precisar, tá ligado? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa delícia de canal, galera, e hoje vocês estão prestes a ver uma jogatina espetacular aí que rolou recentemente do jogo Dead by Daylight, galera. Mais especificamente do novo mapa do jogo aí que foi lançado recentemente, que obviamente é o mapa do Silent Hill aí, galera. Pra você que não sabe do que se trata o Dead by Daylight, eu vou explicar pra vocês. Basicamente se trata de um pique-esconde do satanás. Você joga com um dos quatro sobreviventes e você precisa escapar das mãos de um assassino doente que quer arrancar a sua cabeça, tá ligado? Só um detalhe bem rápido aqui que eu esqueci de passar pra vocês, tá? Pra quem não manja do jogo, basicamente o objetivo é a gente restaurar cinco geradores que são aleatoriamente espalhados pelo mapa. E aí depois disso a gente tem que abrir um portão pra fugir do lugar, tá ligado? Fora isso, a gente só morre e é isso aí, tá ligado? O assassino coloca a gente em gancho e se a gente tá em gancho a gente pode escapar ou ser, no caso, resgatados por outras pessoas, que é o mais provável de acontecer, tá ligado? Bom, dito isso, vamos voltar pro vídeo então. E esse assassino pode variar entre diversos personagens, inclusive personagens conhecidos aí pela mídia, como o próprio Fred Kruger, aquele monstro lá do Stranger Things, tá ligado? Ou o próprio Pânico. E, recentemente, junto com o novo mapa de Silent Hill, eles colocaram também o Cabeça de Pirâmide, tá ligado? Que eu gosto de chamar de Cabeça de Retângulo. Juntamente com uma nova sobrevivente do jogo também, que é a Charred. Então eu resolvi me juntar com mais quatro pessoas, equivalentemente doentes igual eu, que no caso seriam o nosso querido Cor, o nosso querido Vagrante, a nossa queridadinha do canal Dois Marmotas e o nosso querido Molusquete. E eu vou falar pra vocês, deu ruim pra cacete. Pois bem, dito isso, fiquem aí com a gameplay e não se esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like maroto aí embaixo. Se inscreva no canal se você não está inscrito pra acompanhar todas as novidades aqui. Então, sem mais delongas, bora partir pro vídeo. Ai meu Deus, a escola do Rui. A escola do Rui. Ai meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá, que medo. Corre, bag. Vixe, olha o sino, olha o sino, velho, já era. Vou trabalhar pra uma criança, que horror. Hora do recreio. Ai, caraca. Eu vou só observar vocês um dia. Olha lá, sai correndo, tá bom. Vixe, vixe, não. Corre, bag. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Cabecinha de pirâmide ruim tá vindo aí. Já caguei em tudo já, da hora. Nossa, é louco, velho. Você foi de propósito, né, Gab? Eu te conheço. É, foi de propósito. Com certeza foi de propósito. Caraca, mano, você tá maluco. Que isso? Sai daqui. Sai daqui. Ai, que caceto. Ai, que agonia. Sai fora, tá atrás de mim. Tá atrás de mim, sai daqui. Sai daqui, pardão. Nossa. Sai daqui, seu demônio. Olha esse cenário, velho. Meu Deus. Tá maluco. Ai meu bicho, tá vindo. Ai. Meu Deus do céu, bag. Homem ruim. Homem brabo. Eu não dou 5 segundos pro Korda desmaiar aqui, na moral, velho. Ai meu Deus. Ele deu a volta. Opa, uma volta. Mano, tem gente falando no banheiro aqui, velho. Não entra no banheiro. Ai, corrou. Caraca. Meu Deus do céu, isso. Gente, socorro, gente. Socorro, socorro. Vou botar o velho, gente. Isso não pode. Ai, pior é que eu tô pedindo. Para, Gabi, Deus santo. Tô perdido. Tô pior criança no Carrefour, meu Deus. Ih, alguém dropou. Alguém dropou. Alguém dropou. Monosquete, monosquete. Ai, gente, é a idade. O brabo é do velho, mano. É a idade. Tropeçou, né? Ó, vamos fazer o jogo. Primeiro que morrer no gancho ganha, tá? Vamos lá, velho. Meu Deus. Pegaram o velho. Pegaram o velho. Eu não tô no mapa, tá? Só pra deixar bem claro. Nossa, é louco. Tem uns negócios pendurados no teto, cara. É horrível esse mapa, velho. Todo bizarro. Esse mapa tá magnificente. Magnificente. Nossa, esses mapas tá lindo. Meu Deus, tava demais. Não podia estar tão bonitas, não. Vai logo, gerador de bosta. Vou dar uma bicuda nesta bosta. Aê, fiz um, fiz um. Nessa bosta aqui. Quem faz isso sou eu. Tá, Gaps? Quem bicuda gerador é eu. É verdade. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Pega aqui. Socorro. Eu sei que é um assunto delicado, mas você pode sair do armário, tá? Meu Deus do céu. Nossa. Ah, tem um bichinho aqui. Cabecinha de pirâmide ruim. Isso aí, pega o Corey. O Corey é seu fã. Fiquei sabendo. Não, não, não. Sai daqui. Ele mandou a Caetinha, se ela é jovem. Sai daqui. Coisa ruim. Nossa. Não tem saído aqui. Lascou, velho. Já era. Como você se sente sendo perseguido pelo seu próprio idolo? Meu Deus do céu. Tem ninguém aqui, não. Esse negócio dele de usar esse traço é muito forte. Me pegou, galerinha. Não teve jeito. Eles pegaram o Corey. Vou falar pra vocês. Esse negócio dele é muito forte. Segura aí que pode ser que alguém vá. Mas pode ser que não. Socorro. Ai, Corey, por que você tentou sair, caceta? Fica quieto, homem. Ai, gente. Ah, não, Corey. Você tentou sair, velho. Você vai ser enganchado, velho. Não, mas relaxa. Eu acho que... Todo mundo no começo é meio intuitivo você querer sair do gancho. Eu não culpo ele. É verdade. A primeira coisa que eu fiz foi isso mesmo. Que eu vi o botão atentar e sair do gancho. Se alguém quiser por favor, eu ia ajudar. Eu tô com o cara de mim mesmo. Ninguém tá aí não, Corey. Ninguém vai aí. Você vai morrer sozinho. Quem mandou. Nossa, galera. Rodei. Nossa, eu vou acampar, Dinha. Ah, então. Eu tô matando. Vocês deixaram o Corey morrer. Nossa. Nossa. Ai, meu Deus, susto. Ainda eu tô tentando achar a escada, na real. Ai, que droga, velho. Esse é um labirinto, esse mapa aqui vai ficar. Porra. Eu tô muito perdido andando pra lá e pra cá. Eu cheguei perto do Corey, mas não sei onde eu ia mais, velho. Eu tô admirando essa escola pública. Mentira, não cheguei perto do Corey, não. Nem foi lá. Opa, achei, achei. Calma. Socorro. Quietinho, quietinho. Ai, ai, ai. Abre. Ai, meu Deus, esse mapa aqui. Ai, meu Deus, eu tô querendo. Ai, meu Deus, eu tô... Ai, meu Deus, eu tô... Ai, meu Deus, eu tô... E ai, Gab, você tá bom com ele, tá? Eu não tô bem não, velho. Me deixei no chão. Mano, eu tô muito... Se você quiser trocar o espaço, se for muito difícil, você pode trocar o espaço pra você não ficar spamando. Eu mesmo coloquei no clique do mouse, é mais fácil. Bom, tem uma vantagem nisso tudo. Pelo menos, o bicho só coloca a gente no gancho, né? Não faz coisa pior com a gente. Então, eu já tô feliz. Só de 1002, né? Exatamente. Não, eu sinto ele informar que eu ainda não fiz tudo que ele pode fazer. O que? Não, não. Calma aí. Meu Deus. Vamos ser banido. Aqui. Só quero... Eu ia precisar da colaboração de vocês, né? Pra... O que é isso, Magrante? Para com isso, mano. Se você... O que é isso? O meu Deus. É porque ainda não... Né? Não tive a oportunidade. Mas quando eu tiver... Eu vou morrer. Opa! Olha aí, eu tô com medo desse Magrante. Tem pessoa ligeira aí. Valeu, Dinho. Valeu. Ai, caceta. O que é isso aqui no chão, velho? Eu não sei. Eu não quero saber não. Vou papar por cima não. Vou papar por cima não. Vou papar por outro lado. É, melhor não. É por aqui. É, dá um toquinho. É, é... É chocolate. É chocolate. Vou mostrar um chocolate na sua cara com esse pallet aqui que eu nem sei derrubar essa bosta. Eu derrubo os pallets tudo errado. É um inferno. Ai, gente, que nervoso. Caceta, mano. O que que tem nessa escola aqui, velho? O que que vocês estão estudando? Biologia. Eu tenho que tomar cuidado pra não esquecer dos quick times dos bagulhos, senão eu lasco tudo. Esse quick times é muito maldito. Vamos embora. Vamos embora. Vixe, kkk. Não, tá aqui. Não, tá aqui. Calma. Respira. Não, calma. Eu não tô respirando. Mas soco. Caceta. Caceta, caceta. AAAAAH! AAAAAH! Opa, Gabi. Lascou, velho. Já era. Ai, meu Cristo. Cadê pallet? Cadê pallet? AAAAAH! O chão, velho. AAAAAH! Ô, esse bagulho aí não, hein. Olha que filho da mãe lhe dá o gibri no pallet. Agora sim. Ô, Gabis. O que? O que você prefere? Gancho ou uma coisa diferente? Olha, depende da sua coisa diferente. Caramba, essa coisa diferente. Para com isso, velho. Ah, não, não. Você tá de sacanagem, velho. Oxi! Meu Deus, você com o Gabs, velho. What the fuck? Ele sumiu. Não tem ninguém aqui. Virou uma daquelas coisas do... Que que é isso? Vamos comprar pra gente no trem, velho. Que que é isso? Tem coisa... Meu Deus, que que é isso aqui, velho? Mano, isso aí não é legal. O cara tem um gancho no bolso. É um gancho pocket. É um pocket. Exatamente. Ai, gente, eu tô com o coração disparado. Vai empartar o velho. Para com isso. Pera aí, não dá pra sair daqui, não? Não sei. Não. Tome, vá grande. Dá, dá, dá. Não dá, mano. É tipo o gancho isso aí. Não dá pra sair, não. Só se alguém salvar. É, só se alguém salvar. Mas o gancho vai ter uma chance. Você poder escapar, mas que nem isso? Não, aí não. Nisso aí não tem, não. Ah, então se eu errar o quick time, eu só morro mais rápido. Mas que coisa bonita. Hum, Gabs rodou. Gabs, tchau. Tchau. Foi bom tu conhecer. Foi ótimo, maravilhoso. Uma bela jornada. Ah, mano, eu tô nervoso. Os amiguinhos agradecem se você for lá ajudar eles. Vamos lá, Molusquete. Se eu te salvei, você tem a obrigação de salvar aqui. Vai, Molusquete. Eu tô te selma. Eles têm sentimentos igual você. Isso, muito bem. Ah, isso, velho do Natal. Agora é só achar outro gerador aí. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ah, é. Tem dois. Ah, não. Não, minha coleção tá bem? Olha o bicho aí. Ah, não. Agachadinha, 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 Jim. Agachadinha. Agachadinha. Você já tá imaginando o que o Wallace vai fazer na edição fixe, velho. Wallace, seja feliz. Agachadinha, cadê? Onde ele foi lá? Nossa, Molusquete, doce, quando eu te achar. Não, pode ser aposentado. Isso aí, eu fui a Molusquete. Eu tô em choque, eu não tô nem no jogo. Eu tô me ficando por isso por eles, mano. Tá tenso, velho, tá tenso, tá tenso. Olha o pardal aí. Dá um chute nele. É o pica-pau, não há vagas. Esse pardal é x9, mano. Você desce pipoca. Pipoca na manteiga. Caramba. Caramba, e o pior é que o vagrante também desapareceu, velho. É, então. Aí, isso, 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 boa. Caramba. Já era. Caramba, que errado, velho. Não tava ali, não. Vem aqui, gente. Não espere que capeta é esse aí, o seu capeta. Vem não, sai daqui. Ah, mano, esse trem doido aí. Nossa, mas na hora eu tô pulando. Na hora, mano. Que que é isso, mano? Roubado. Chava de novo. Não sei não, mas acho que... O vagrante tem alguma coisa contra mim. Ah lá, eu de novo. Você tá falando que eu fui o primeiro a morrer? Ele veio atrás de mim logo no começo do jogo. Ai, meu Deus. Ficou até o choque, coitado. Gente, meu Deus. Não sei não, meu Deus. Mano. Nossa, velho. Nossa! O cara só de boa olhando, velho. Ai! Não, tá. Olha. Au. Oh! Ai, esquece. Ai, roubou. Ai, roubou. Até o roubou o filme, velho, que eu vi daqui. Tropeçou, velho. Putz. Achei roubado, velho. Eu achei roubado. Ele sai cagando no cenário, você pisa, você sangra? Eu gosto disso. Porque ele faz isso no 2, cara. Ele caga o cenário todo. É, então. Aqui também, pelo visto, né? No Silent Hill, ele carrega aquela arma toda imensa. E ele anda mó devagar. Como é que ele vai ser no DVD? Bom, ele simplesmente anda no DVD. A minha... A minha mini indago é exatamente a mesma coisa. Aí, quando ela jogou, ela falou. Ele é OP pra caralho. Você vai morrer pra cacete. Ih, eu tô com punk com ele. Acabei de descobrir que eu tô com punk. Ah, não. Ah, já começou com as coisas erradas aqui, velho. Estrenei nada a ver esse eu aí, ó. Ah lá, mano. Mas eu tô com umas punk. Que bem. Bom, já tô vendo que vai dar bosta. Gente, uma perguntinha meio burra. Por que tem uns demônios na volta do gerador? É perk dele. É perk dele. Desgraça. Mas, peraí. Demônio em volta do gerador? O que que faz? É. Acho que não deve ser fazer. Você tem que se vai passar. Faz o ruim. Nossa, que merda, velho. O bicho chama o capeta pra ajudar ele. Se eu mijar nos demônios, ele sai. Oh, desgraça! Por favor, mijar nos demônios, ele sai. Com certeza. Pra ontem. Vamos lá, vamos ver o que tem de bom aqui. Olha o coraçãozinho batendo forte. Oh, medikit! Que susto caiu o corpo do... Meu Deus! Eu falei, o que que tá ensinando essa escola aqui, velho? É pacto, fazer pacto, capeta. Olha essa bagunça, velho. Mano, deixa a escola organizada, pelo amor de Deus, velho. Parece a minha escola do ensino médio. Nossa, tem umas correntes gigantes. Sai, 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 sai. Hummm, aqui já ativou o perc já. Só tá avisando, o ruim está perto. Olha lá, olha lá, ferrou. Trinquei. Alguém acabou de fazer o... Eu não achei ninguém e nenhum gerador ainda. Maravilha. Eu só achei gancho. Meu Deus do céu. Olha lá. Olha lá os trem. Que que é isso, velho? Putz. Pegou. Pegou o corinho. Pegou nada. Corinho. Pegou nada. Não sei, não sei quem é o corinho. Quem é o corinho? É aqui, ó, sem vergonha. Pega o corinho, não pega eu. Sai daqui, ô diabo. Nossa, mano. Tem umas cadeiras voando. Ah, não, tá pendurada, velho. Achei que tava voando as cadeiras. Era que você tava vendo coisas. Olha lá. Ele tá perto de mim, mas é o quê, né? De novo, cara? Cara chato, velho. Ele gostou de você, esses seus cabelos. Gostou, né? Tô vendo. Seus cabelos bonitos e sedosos, hein? Esse mapa é muito grande, velho. Vai se lascar. É um nível meio grande. Nossa, gigante essa merda, velho. Oi, tudo bom? O corinho tem a mania de ficar no... Nossa, né? Ah, mano, vai se lascar, velho. Pera. Gente. Eu acho que eu me cortei e tô com tétano. Eu também. Meu Deus. Eu tô aqui, né? Pendurado aqui. Igual carne no açougue. Calma aí, corinho. Segura, Cori. Segura. Ou não? Segura no gancho aí, Cori. Não solta, não. Segura na mão de Deus. É a música perfeita pra isso. Eu vou morrer, velho. Não vai morrer. Não vai, não sei. Não vai, não sei. Ai! Vocês não vão deixar o Cori morrer de novo, né? Vai! 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 Olha onde você bota o maluco, velho. Mano, você bota num lugar muito humano do céu. Você bota o ca... Ah, não, não. O Cori tem que parar o Cori. Tem que começar a andar com a nós. Olha aqui. Fala, tio! Meu Deus. Bicho chato, cara! Ah, essas bostas dentro do chão. Gabi! Some! Não! Pega o Gabi. Tá certo. Vai pra lá. De novo. De novo pra essa bosta aqui. Pelo amor de Deus. Ai, caramba. Vou ficar sendo sangrado aqui a noite inteira. Não vale, velho. Ah, mano. Pera que não dá nem pra correr nesse negócio, essas porcaria aí, velho. Que isso? Aê! Ah, Vagranti, mas você não sabe onde que você me coloca, né? Não, é aleatório. Ah, então se ferra aí, otário. Mano, ele não é tão lento assim, não, velho. O cara é mais rápido, nada a ver. Tem que deixar mais lento. É, então. Isso que eu ia falar, né? O cara com a puta espadona, com o capacete gigantesco, corre o Michael Zimbol. Cara, o Sonic, velho. Vai se lavar. O cara é o Sonic, mano. O Sonic do cabelo. Ele levantando o sanguinho dele aí. O pior é que o... O killer... O que é isso? Vai voar por questão de balanceamento. Só que esse aqui, ele tem a velocidade mais rápida entre todos os killers. Que tipo, acho que são uns 400 kills que tem essa velocidade assim. O que eu achei isso? Eu tô louco, não é mais que você tá pirando na cabeça dele e é com essa espada gigantesca. Eu também acho que ele podia ser mais lento do que ele é, sinceramente. Eu concordo nisso. Bicho chato, cara. Eu tô na hora me perseguindo. Ih, Gabi. Você vai procurar o que fazer? Vai, eu não ligo. Você caga na porta inteira, eu vou fazer o quê, velho? Ó, galera, eu sou a isca do grupo aqui. Ele tá atrás de mim toda hora. Esse impregnado aqui. Boa, Cori, só corre. Cadê você, Dinha? Não sei de nada. A Dinha já saiu, eu tô procurando a Dinha que já saiu do gancho. Eu não saí, eu tô lá ainda, filha. Ai, isso. Audácia, eu sou audacios, eu sei, jogo, obrigado. Aí, caraca. Gente, só mais dois, vambora. Nossa, que lugar maldito pra colocar uma bosta no gerador. O negocinho tá negocinhando ali, não é porque a pessoa tá presa, não, né? Não, ela só tá com o efeito mesmo. Ah, o efeito. O efeito capirota dele. Esse efeito aí é exatamente o quê? É aquilo que eu consegui te colocar na geola. Ah, tá, mano. Entendi. Mas vocês estão bem, né? Não! Não, bem eu não tô, mas tudo bem. Não, bem eu não tô, mas tudo bem. Bem um pouco bem! O efeito aí não faz nada com o Survivor, ele só me possibilita fazer aquelas coisas que eu mostrei. Possibilita de fazer violação dos personagens. Que horror, velho. Eu tô ligado. Sai daqui, seu demônio. Isso, isso! Não, 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 não. Tem isso, não. Meu, errou. Ah, velho, me moscou no banaca dele. Sai, sai daqui. Sai daqui. Ah! Como que isso não pegou? Pegou. Vamos lá, gente, só mais dois. Na verdade, só mais um. Porque eu acabei de fazer outro aqui, ó. Bora, galera. É, o jogo me notificou aqui. Vixe, mano. Vixe. Ai, vai. Vai logo, vai logo. Mija nessa merda, vai. Tô ouvindo isso aí. Tô ouvindo nada, não. Tô ouvindo. Você não ouve nada, você tem uma pirâmide na cabeça. É verdade. Eu devia escutar as minhas coisas, né? Eu escuto. Audição aí. Muta aí, Magrame. Ô, demônio! Beijo, inclusive. Valeu, falou! Ih, tomou o Dibri. Ai! Como assim? Ok. Ele tá aqui com ele. Você morreu, Dinha? Morri. Eu morri, velho. Meu dedinho deu um, deu um no meu dedinho. Que chato, mano. Ah, não, o Clarin. Não, isso. Bora! Cadê os caras? Eu tô preso. Vixe, cadê você, Clarin? Clarin foi enjaulado. Olha ali na frente, que eu nunca vi na partida, né? Olha, ele tá atrás da gente! Meu Deus! Será possível que vocês vão me deixar aqui? Eles vão. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não! Sim. Some! Real e niga. What's the number? Ah, droga. Achei que é de braço. Filho da mãe. Ah, não! Não! O Molusket é muito ousado, velho. O Molusket deve ter trincado agora um pouco. Teve jeito. Mas, gente, eu não vi ele. Eu percebi que você não vistou um tapa na cara. Por que você não viu ele? Caiu o Gabs agora correndo no além aqui, em Valhalla. Ai, meu Deus. Eu tô no ganchito. Putz, já era, velho. Ai, isso é uma história. Minha personagem é um pouco mexicana. Mano, foi muito bom. Ah, agora a Dinha. Já era. Gente. O Molusket morreu ainda com o cigarrinho na boca, mano. Cê é louco? Mano, a gente vai bem, velho. Quando dá certo, não dá certo. É. Mas, pelo menos, a gente liberou tudo, né? Nossa, o Molusket eu só vi ele uma vez na partida só. Eu tinha amedrontado. Teve uma hora que tu tava passando o banheiro ali e eu tava escondidinho num box e tu passou reto. E eu, meu Deus, fechou de uma forma. Não tem mais o que fazer. Não vou olhar ali, né, pô. Não vou olhar ali. Dá pra sair de sair sozinho. Não dá, né? Só... Não dá. Desse gancho, não dá. Ó a sirene, ó. Hora do recuei. Vamo brincar. Ai, meu Deus. Bora. Sai, pardal escroto. X9 de bosta. X9 de bosta. Fica latino. X9 demais é de pardal. Se pardal fica latino, mó raiva, velho. É corvo, Gabs. Eu sei. É corvo do demônio, mano. É que todos os pássaros que aparecem eu falo pardal. Esse é o mesmo. A gente aparece uma pomba e eu chamo de pardal. Faz sentido, faz sentido. Faz. Você disse pipoca. Você disse pipoca. Você disse manequim. Você disse violação. Você tá cagando a Benta, resolve, será? Benta, hein? Chamou o pardal pra benzer esse pirâmide red. É, meu Deus, velho. Malhar a perna. É. Malhar aqui, esquentar, né? Fazer aquecimento aqui. Olha lá, coi. Os passaralhos. Tem um pardal me sobrevoando aqui. Que merda é essa? Tô dando o X9 de você, velho. Pior que tão mesmo. O perc do gatinho já fez um miau aqui pra mim, gato. Niau. O gatinho já tá louco. O gatinho já tá confritando. Tem um pássaro me seguindo. Ai, meu Deus, não sou o pássaro. Passarinho meio feio, né? Ai, meu Deus. Não é só o pássaro. O pássaro chato vai tomar. Não para, velho. Nossa, vou dar uns tapas nesse filho da mãe, mano. Caramba, eu vou fazer tanto... Ai, meu. Passarinho me entregou, velho. Vou chutar a cabeça desse desgramento aqui. Acredite, não foi. Era... De fato. Ah, gente, o velho... Ah, mano. Ela fica puta com os pássaro, velho. Faz esse gerador, não liga pra esses bosta, não. Passa aí, o trouxa. Ai, aleluia. Ah, não! Ah, vai tomar no... Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Dibri, dibri. Isso. Isso. Essa bosta no chão também. Isso, toma um tapão na cabeça. Boa, genial. Sensacional, velho. Ai, meu Deus. Que restaurei, não. Vai atrás dele. Não! Ah, droga. Dá, beijo. Ai, de novo esse gancho de boi. Vai lá, vai lá. Não dá, viu? Não dá, velho. Esse gancho é muito maldito. Eu fico agoniado com ele. Ô, gente, então. Deu ruim. Olá, Marilene Tudo bom? Boa noite, pirâmide Tô vendo a bosta acontecendo ali Pô, de primeira você pode mandar pra esse gancho de Chernobyl, velho Que raiva, mano Então, né? Mas isso é perk, não é? Fala que é perk Não, não é não Nossa, Cora, eu vou te encher de beijo, mano Muito obrigado Para de entender as coisas pro cara, mano Você é burro Deus do céu, Gabs Eu vou medir em você, irmão Aí você vai melhorar, peraí Carachá, insuportável Sai daqui, velho Vai procurar o que fazer Gente, não é bom você ficar aqui, não Mas eu já tô Eu já casei o que fazer Não, tô faltando os outros Vai pro outro lado No amor de sol Vai, maluco, oxe doença Repara não, Cora, eu tô um pouquinho torto Mas é saúde mesmo, não repara não Peraidinha, chega aí Peraidinha, peraí É torcicolo, mas não repara não Ó, valeu, cara Eu esqueço dessa aula Que isso, ele pula também, cê é louco Ó, o shape dele tá bando Ele tá carregando esse negócio Ele tá com o shape da aula Ah, essa bosta Essa bosta desse bagulho Tenta pegar eu aí, rapaz E aí, o Moluscat pisou Opa, opa, opa Ah, o Moluscat pisou Tô com peta, mano Tô louco, Moluscat Ai, ai Ai, ai Ó, seria uma pena Se eu explodisse o geradão É, essa bosta foi melhor assim Tá bom, tá bom Agora que eu dei o Moluscat Ah, lá, pegou o negócio aqui Moluscat Tô ali, né Tamo aí, né Tamo aí na atividade Ai, mano do céu Como assim? Que nem o Moluscat Não vai me achar Tá filmando o maluco Você fala aí, firma Eu vou te salvar, mas sai correndo, Kory Que eu vou ser queira É isso Vai É, fala ou então Ai, vaza Eu tô com a vida pra um filme Sai Ai, diabo Ai, diabo Eu fui pro negócio errado, velho Aqui, aqui, aqui Ai, ai Ai, ai Ai, ai Passei Tchau Falou Falou, você foi Eu não conheço mapa aqui, velho Você pode fugir, não Te entendo Eu tô igual o urso do pica-pau Correndo, não, louco Ah, não Passei no trem Ah, nem Ah, não, 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 não O que é isso, velho? Eu tô falando errado, velho Gancho? Você quer um gancho, Tinha? Ah, eu sei Tem um gancho Então, toma aqui, ó Ah, desgraçado Onde estão as máquinas, cara? Pronto Pô, tem uns arame aparecendo aqui no pé Numa... Olha aqui, ó Viu aí, Tinha? O que que faltava mostrar? É, então, mas que coisa Ai, 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 meu pezinho Não, descei os meus amiguinhos Amiguinhos usados Cai É, não consegue mais correr, não Puta merda Mas é isso mesmo, Odinha Tipo assim, eu não precisei nem te levar pro gancho Eu só te matei Ah, eu ia morrer mesmo? Eu tava no terceiro Então, sim Quando a pessoa tá no terceiro Ele pode matar o ganchão direto Vai mandar uma execução Ai, não Corre, musquete Sai daqui Meu Deus Olha o Gabs ali embaixo Quem diria Tem ninguém aqui embaixo, não Não, não, não Não, não, não Ah, vai se catar também Esse cabeça de pirâmide aí Quadrado Acente circunflexo de bosta Então, a gente tá tudo Ah, não, tem um aqui Ai, Deus Vamo, vamo, vamo Não, não Ah, me fui Cadê o Bex Você vê Não tem nenhum Bex Aqui não, véi Vamo, Gabs Eu acredito em ti Ó, Corre O negócio é o seguinte Tá bom Tá bom Tá bom Nem Exportável, viu O Gabs pode te salvar ainda Tá É a sua segunda chance Então Só precisa que o Gabs te salve O problema vai ser Ih, olha isso daqui Olha o que que temos aqui E aí, Sr. Bex, tá bom Como é que você tá Bex, eu sei que você tá aqui Bex, pode sair daí de dentro Eu deixo Não tenho nenhum Eu não tenho nenhum problema Bom dia Meu Deus Meu Deus Corre, Bex Ai, susto celular, desgraçado Eu saí da escola, eu já tô formado Ah, eu também tô Mas a gente volta pra matar a saudade, né Não, você vai matar outra coisa Eu tô suave Tá chamando o Corre de coisa, é isso mesmo? Não Beleza Não falei do Corre Falei Como você vai matar Ah, deixa eu chegar Vai se lá Tô vendo isso aí Esse cara caga no cenário inteiro, mano Tá cagando em tudo, véi Vocês respeitarem é melhor Isso aqui é um OB, Vagranti Na moral, véi É difícil É difícil fazer E aí, minha parede? Toma no meu Aí, a porta É, então, a porta ali Você que me perguntava Chega aí, padre E aí, e aí Tchau, falou Foda O cara que é um engraçado O Rui tá aqui O Rui tá aqui Salva Ah, véi É, só a última, será? Eu não sei nem se é a primeira Ou se é a segunda Bora pra um lugar aberto aqui, Gabs Pra gente fazer bonitinha Vem cá Olha, eu tô meio desconfortável Com você me segurando desse jeito Mas relaxa, tá tudo bem Tá tudo bem A gente vem aqui Aí, você pode olhar pra chuva E falar Que chuva bonita Pá Meu Deus Nossa, véi Mas é um desgramento mesmo Ó, core O negócio é o seguinte Agora tem uma escotilha no chão Que você pode usar ela pra fugir Então, não precisa fazer mais gerador, não Tá, e onde tá a escotilha? É aleatório É aleatório Cara, eu não achei nada de escotilha também Não vi nenhuma Mais uma dica que eu te dou é Ela tá sempre no andar de baixo Em cima ela não spawna não E é aleatório É quem achar primeiro Porque se eu achar, eu vou fechar ela Vixe Aí é só pelo portão Aí é só pelo portão O louco O louco É aleatório Boa Ele é aleatório Ele é aleatório Ele é aleatório Era essa escotilha que você tava falando Cara, literalmente eu chego do meu lado, cara Cara, não Essa foi Essa foi Essa foi da hora Essa foi da hora Mas é Mas quando é a escotilha 50-50 É quem achar primeiro Vixe kkk Mano, agora Eu tô sentindo que vai Agora vai Agora não Agora vai A outra foi, né Pra um só É, a outra deu certo Pelo menos Vai grande Vai pro gancho Caramba, mas já A gente não vai salvar Eu não vou salvar não Eu não vou salvar não O sádico, maluco Me matou ao ar livre Oi Ah, pô Bugou tudo, tá ligado Gostei do Objetivo, meu Mas já Não ia arrumar Meu santo cristalado De minha apica, velho Tá rolando alguma coisa Tá rolando o festinho Do pijama ali Meu porfinho gritou Oi Tudo bom, Kory? Desgraça Nossa, mano Ele colocou só os tendões Daquilo no bagulho, velho Oxe O que aconteceu com o Kory? Oxe O que? Eu não vi nada Eu tô correndo Você tá com uns tentáculo Em volta de você, mano? Ah, não Isso aí é É, obsessão Acorda desesperado O que? Eu tô correndo Mas já Mas já Mas gente Ai, meu Deus do céu Aqui, aqui é Se vocês virem Uma caveirinha pegando fogo Faz Destrói, por favor Só tô avisando Oi Ah, demorou então Destrói o trem Ai Ai Caguei um pouquinho na calça Agora, mas tá valendo Ai 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 Como tá fazer Gerador aí, gente? Quanto é o experimento? Suave na nave Ai, gente Que inferno Suave na nave Até o primeiro gerador Explodir Ótimo Eu sou muito bom do que gerador Olha lá, tá vendo? Ó a bosta Mas gente, que barulheira Vai grande Você já foi pro gancho? Não Oi Ai 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 Acho que o Fam Red tem uma relação Muito especial Alô Ai 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 Caiu no buraco Aqui Mano Oxi Chocou Ué, Corey Eu tô aqui, cara Tô aqui, parado Alô Você foi pro gancho? Cadê o Corey? Tô aqui, alô Você tá me ouvindo? Tô, tô 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 Achei estranho Você tá dropado Aí no chão Não Eu tô Lá E no chão Ué Abandonado Espero que você não esteja pelado Acorrentado em você Opa Ai, tomei Tomei gostoso Ah, não Que isso Tá acontecendo um crime aqui na minha frente Na minha frente Na minha frente Ai, meu Deus Vou mandar denunciar na NASA Denunciar na NASA Denuncia, men Que isso, velho Não fiz nada Que isso Ah, apareceu um na frente Eu ia pegar o outro, né? Eu não vou falar nada Mas isso que isso foi genial Foi Isso foi muito bom Eu não sabia que eu gravei essa merda Agora eu vou morrer Agora eu vou morrer Ah, meu Deus Ah, meu Deus Socorro Socorro Socorro, Corey Ah, Corey? Olá Ainda do bom com você? Ai, meu Deus Valeu, falou Já tropeçou numa bolinha de gude Putz, pior que eu sei Não, não Eu nunca tinha aqui Nunca tinha aqui Ai, não Não, não Pior que eu sei onde está Dois geradores Mas Eu esqueci Eu esqueci Não, não, não Vai nada comigo não, moço Vai nada comigo não Tá, tá Ô, Luskete, você está bem, cara? Você parece com raiva Não, estou ótimo Acho que é o peso da pirâmide Ai Ai, por favor Tá em choque, Bartima Ah, é assim que se joga Tá, agora eu entendi como é que funciona Nossa, agora lascou, hein Olha, eu não queria pedir nada não Mas se alguém quiser, vira aqui Então, eu não posso Eu estou brincando de pega-pega É, então Tá meio feia a situação aqui Ah, eu acho que o Luskete Ele tem preconceito contra mim Tenho não Eu tenho Ah, lá, é lá Ele me larga Eu fico brincando com ele de pega-pega Ele vai lá e me esquece Ai, meu Deus Que isso? Oxi Ah, meu Deus Que isso? Rapaz, vocês estão Vocês estão Amor do Batman Ai, meu Deus do céu Lá vem o picho Gente, por favor Calma aí, Corey É, não vai dar Deu ruim, Corey Deu boss Oi Não vai dar não, Corey Não vai dar não Eu estou vendo Não vai dar, não vai dar essa porra Sai de casa comigo pra caralho Você não é o sniper americano também não Olá, Gabi Olá, tudo bom? Brincando sem topé Humano aqui, velho Literalmente O papo aí É, o papo é que vocês podiam ajudar nós É Meio que rápido, se possível Meio ruxando Eu estou ocupado Eu estou ocupado Espera aí Eu estou ocupado Eu não sei onde eu estou Mentira Eu estou vendo uma alma caridosa Todos Por favor Salvei Ai, meu Deus do céu Oi, obrigado Eu te amo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu odeio essas paletes Usem seus kits aí Usem seus kits aí Simbora E qual? Ahahahah Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho Ele está vendo Ele está só avisando Corre, corre 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 Demônio Sai da minha aba Caraca Falta um gerador Gente, meu Deus Do céu Vai Amém Dessa bosta Era só umzinho Ah não Cadê o maluco Ih, ele pegou É, galerinha Eu rodei Ele não pegou não Isso é tudo da sua imaginação Respira Respira É só escapar Corre É só escapar Faz isso não Vai que tu consegue O maior clickbait da história É esse negócio aqui Isso é verdade Isso é verdade É, curiosidade Você tem 4% de chance de soltar É só isso mesmo É Mas não tenta Não É Oh, oh Ai, meu Deus Vai O negócio é o seguinte Corre Você corre E corre É isso Demorou Então É, galera Ele tem preconceito Ele tem preconceito Ah não Corre demais Não é justo Tem uma pirâmide na cabeça Pra carregar Não dá Oh, gente Tem problema Eu não fico aqui Ah, não Calma Ah, não Ah, foi Mano Peraí Fuge Fuge Ele tá atrás de mim Não, não é nina Não, não é nina Não Aqui eu Ou foge todo mundo Ou morre todo mundo É isso aí Temos tempo Temos tempo Peraí Aguenta aí, Corey Aperta esse espaço aí Aperta esse espaço aí Ai, meu Deus Isso aqui tá fechado Ai, ai Isso é creme Vazou, vazou, vazou Vaza, mano Só vai Não pensa Só vai Só vai Ai, meu Deus Cabelo 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 Aperta Babá consegue Babá se vira Ai, tá safe Ah, falta um brilhinho Mano Mano Essa foi muito linda, velho Ai, meu Peraí Essa foi muito linda, velho Aperaí que falta mais um Falta mais um Cala ele Ah, o Bagrante é rato Nossa, mano Sensacional, velho Sensacional Eu amei essa, velho Foi muito boa Nossa, meu Caraca, velho Eu tô muito em choque até agora, velho Mas por que? Respira É fácil você falar isso, velho Agora que a gente fugiu Não, respira, gente Respira, respira Falei Ou morre todo mundo Ou sai todo mundo Essa foi top Essa foi da hora, velho Pois bem Vocês viram que pelo menos duas partidas deram certo Pelo menos uma parcialmente Porque só o core fugiu Mas enfim Tá valendo de qualquer maneira Foi uma jogatina muito bacana E eu queria saber se vocês gostaram desse vídeo Se vocês queriam ver mais jogatinas diferentes desse jogo aqui Porque, cara Desde que minha mãe apresentou esse jogo pra mim Eu tô adorando, tá ligado? É muito divertido É muito tenso também Que é uma coisa que vocês gostam bastante de ver aqui no canal Então comentem embaixo se vocês querem ver lives Ou vídeos desse tipo A gente pode trazer aqui pra vocês, tá bom? Pois bem, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever aí embaixo Aproveitem também pra deixar um like aí no canal Se vocês gostaram do vídeo E comentem aí embaixo o que vocês acharam também Que o feedback de vocês é bem importante, tá bom? Dito isso A gente se vê no próximo vídeo, galera Então, ó Falou pra vocês Até a próxima Um beijo E Tchau 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 Tchau